Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. Entra a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma resolução do CONTRAN autoriza que agentes de trânsito multem motoristas que dirigirem com som alto, mesmo sem o uso do aparelho que mede a intensidade sonora. Segundo a resolução, aprovada na quarta-feira, 19, os agentes estão aptos a aplicar a multa que passou a ser considerada infração grave quando o som do carro for ouvido do lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência, desde que haja perturbação do sossego. Assim, o condutor recebe, além da multa, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A determinação entrará em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União.